Música Fala galera do canal, beleza? Você está no canal 100% Xbox E hoje eu quero trazer pra vocês aqui a minha opinião sobre um jogo que está de graça Mas será que é bom? Eu vou deixar a minha visão, claro, baseada na experiência pequena que eu tive com o jogo Não posso nem fazer uma análise sobre ele porque eu não cheguei a zerá-lo E nem tão pouco joguei o suficiente pra analisar Mas eu posso trazer aqui pra vocês as minhas primeiras impressões sobre Vala, o vícios ataque Lhama Apocalipse Que ficou de graça aí no Games with Gold do mês de março Esse mês em que estamos, então Se você está vendo esse vídeo aqui em março Aproveite e faça o download dele Caso goste de tudo que eu vou dizer aqui nesse vídeo, beleza? Bom, eu tenho algumas coisas a falar sobre o jogo Joguei aí por algumas horas Experimentei, né? Não foi nem o suficiente pra dizer que eu joguei de verdade Pra valer, que eu passei várias fases Porque eu nem cheguei a passar a primeira fase do jogo Porque não é tão fácil quanto parece, tá? Quando eu digo que eu não passei a primeira fase Eu quero dizer que eu não passei o primeiro mapa, né? Porque cada mapa é uma fase E cada fase contém 10 partes Eu chegava na última parte da primeira fase Mas eu não conseguia passar dela Apenas faltava ela pra eu avançar pro próximo mapa Pra próxima fase Na verdade, eu acredito que vai se tornando mais fácil À medida que você vai jogando Esse jogo, galera É um limbo de repetição extrema, tá? Então, pra você poder passar de fase Acredito eu que conforme você vai evoluindo Conforme você vai matando as lhamas aí Você evolui E é exatamente isso O jogo consiste em você destruir lhamas Que vem pra te atacar E elas dão dano no seu equipamento Sim! Você tá ali com uma espécie de robô E você vai andando com ele Enquanto extermina as milhares e centenas de milhares de lhamas Que você tem pelo caminho Por que que eu acho que esse jogo é um pouco cansativo? Porque pra que você avance Pra que você passe de fase É necessário que você jogue a mesma fase Várias e várias vezes E vai matando uma numeração De lhamas Pra que você possa Achar equipamentos melhores na fase Não é que você vai dar upgrade no seu robô E vai voltar pra fase mais forte Não! Você vai voltar com o robô exatamente como estava Desde a primeira vez que você jogou E vai contar com a sorte De cair os power-ups que você precisa Mas à medida que você vai Matando mais lhamas Você vai tendo power-ups melhores Pra resgatar conforme eles caem ali O problema é que eles são meio sortidos Ele nunca vai vir aquele que você quer Então às vezes você vai perder uma rodada inteira Porque não veio aquele power-up Que você acha que é melhor Aquela arma que você acha que é mais da hora Pra você poder jogar E tem algumas armas que você só vai abrir À medida que você mata muitas E muitas E muitas lhamas O jogo realmente A princípio é bastante divertido sim Você sente esse lance da sua evolução E você sente o quanto você pode crescer no jogo E o quanto você pode avançar nele Ele conta também com alguns equipamentos interessantes Como por exemplo Você pode invocar um escudo Que é uma bola que fica em torno de você E esse escudo vai te proteger Você não vai tomar nada de dano Enquanto você estiver com ele Porém você precisa Para que encha esse escudo Você precisa encontrar ali Algumas baterias pelo caminho Essas baterias vão encher aí A sua barrinha de escudo Ou de qualquer equipamento Que você queira usar Que envolva essas habilidades Que vai gastar a bateria Por exemplo Se você quiser usar um super pulo Que esmaga algumas lhamas Que estiverem no seu caminho Quando elas aglomerarem ali perto de você Você pode apertar o botão A E você vai consumir um pouquinho Da sua bateria Certo? Ou você pode dar um dash O dash também custa bateria E o dash vai esmagar algumas lhamas Pelo caminho também E aí você tem também o escudo E tem alguns efeitos passivos também Que não dependem de bateria Ou seja Aqueles efeitos que ficam permanentes com você Por um tempo Morreu Você perde tudo que você tinha E quando você Não morreu Você enquanto não morreu O que você pegar Você pode usar do começo ao fim da fase A menos que você troque no meio do caminho E é bastante interessante Que você tem poderes passivos Você tem também armas Que podem aparecer Que são mais raras de aparecer Que são as armas do meio Você tem três armas Que você pode equipar Você pode equipar um no gatilho Do controle direito Um no gatilho esquerdo E tem uma arma especial Que você pode apertar o Y Que você tem que coletar Durante a fase Você só vai ter essa arma Se você coletar durante alguma fase E ela não aparece em todas as fases Então você coleta essa arma Aperta o Y E ela vai te dar um baita De um auxílio Uma arma especial mesmo Que ajuda bastante Entenderam? E além disso tudo O jogo oferece para você Bastante diversão Em cooperação Você pode jogar esse jogo Com um amigo Se eu não estou enganado Somente em tela dividida Eu acho que não dá Para fazer cooperação online Ainda assim é legal Poder jogar com alguém Do seu lado Para poder vencer as lhamas Eu acho que inclusive O jogo vai ficar bastante mais fácil Se você jogar com um amigo Do que jogar sozinho Eu acho que sozinho Tem uma hora que você fica Muito cercado ali Que acaba não tendo como se defender Principalmente se você não tiver As armas certas na mão O jogo exige uma combinação De estratégia E que você também tem um pouco De habilidade nesse tipo de jogo Mas não é nada de especial Do gênero Tá pessoal Você não vai achar o jogo Nossa Fantástico Maravilhoso É um jogo Para você tirar um barato Para você jogar de vez em quando Casualmente Somente Eu não pretendo jogar O jogo novamente Tá pessoal Não é o meu estilo de jogo Não é o tipo de jogo Que eu curto Mas assim Se você gosta desse tipo de jogo O shooting up Que o pessoal fala Top down Com aquela câmera aérea Se você gosta de jogos Que você volta E fica tentando novamente Mais forte e tal Se fortalecendo Na medida que você vai tentando Curte esse tipo de jogo Então você vai gostar dele Eu particularmente Não gosto Esse aí Eu vou dropar realmente Mas foi Valeu a experiência Nos Games with Gold Esse não é o melhor jogo Desse mês Na minha opinião Tá bom Eu quero saber também A opinião de vocês Vocês gostaram do Vala? Curtiram? O que vocês acharam? Deixa a opinião aí no canal E junto com a sua opinião Deixa o seu like Não se esqueça Se você não se inscreveu No canal ainda Basta se inscrever E ativar o sininho Que vai ajudar bastante O conteúdo a crescer Beleza? Eu vou ficando por aqui Um grande abraço a todos vocês Valeu E falou E falou